A modelo e atriz Bete Lago morreu neste domingo no Rio de Janeiro. Bete lutava contra um câncer há três anos. Bete Lago morreu por volta de uma e meia da manhã desse domingo no apartamento onde morava, na zona sul do Rio de Janeiro. Carioca, ela tinha 60 anos. Nas últimas semanas, Bete Lago estava se sentindo muito fraca. Enfrentava o tratamento contra o câncer em casa. Na última madrugada, ela passou mal. A atriz estava ao lado dos filhos. Segundo eles, a mãe morreu perto da família e sem sofrimento. A morte da atriz, que lutava contra o câncer na vesícula, pegou os fãs de surpresa. A gente se sensibiliza e se coloca muito no lugar. É muito triste. Assim que soube da morte da mãe, a filha de Bete, Patrícia Lago, fez uma homenagem em uma rede social. Ela publicou esta foto e escreveu. O dia amanheceu assim, triste e lindo ao mesmo tempo. Bete Lago fez um pedido à família. Não queria velório. O casal de filhos da atriz respeitou a vontade da mãe. O corpo da atriz será cremado nesta segunda-feira. No último dia 29 de agosto, Bete postou essa foto numa rede social. Abatida e mais magra, ela escreveu Bom Dia em francês, modelo internacional, apresentadora de TV e atriz. A carreira de Bete Lago começou cedo nas passarelas. Ela desfilou e fotografou para as grifes mais famosas do mundo. Mas foi nas telas da TV que alcançou ainda mais sucesso. A estreia em novelas foi há duas décadas. O nosso amor é maior do que esse medo. É muito maior. Bete deu vida a personagens fortes. Na Record, interpretou a empregada doméstica Marisette, na novela Vidas em Jogo. Vem! Vem, José! Vem, José! Em 2013, interpretou o último papel, a elegante Estela em Pecado Mortal. Tá vendo que eu vim atrás de você? Mesmo longe das novelas por causa do tratamento, Bete tinha planos. Ia escrever uma autobiografia. E havia encontrado um novo amor, o ator e diretor de teatro Clóvis Torres. Ao longo de três anos, o Domingo Espetacular acompanhou de perto a luta de Bete Lago contra o câncer. Ela nos concedeu quatro entrevistas sobre o assunto. A última foi há três meses, quando a saúde de Bete começava a preocupar ainda mais. Em todas as conversas, Bete Lago sempre se mostrou otimista. Ansiosa para continuar a trabalhar e pronta para enfrentar a doença. Em abril de 2012, dois meses depois de descobrir a doença, Bete Lago me recebeu na casa onde mora, no Rio de Janeiro. Fé, essa é a palavra número um, né? Tão curtinha e tão poderosa, sabe? E um apoio, que é uma coisa assim de amor em volta de você. É assim que Bete enfrenta a mais dura batalha da vida dela, um câncer na vesícula. Uma dor do lado direito do corpo, enjoos frequentes, perda de peso. Era um sinal de que algo não ia bem. Bete perdeu 11 quilos em um mês. Eu não tinha muito ânimo. Todo mundo me ligar, quer sair, eu falava, não, não quero. Aí, todo ano eu saio na Grande Rio, aí todo mundo me ligando, vem provar tua fantasia, que é o máximo, que é o máximo. Aí eu falei, poxa, esse ano eu tô gravando muito e não tava me sentindo bem fisicamente. Eu tava na casa da minha amiga. E o que a senhora foi fazer lá? Só uma visita? Lá, né? Eu fui tentar vender uns sapatos pra ela. Quando a gente foi tirar a vesícula, a gente encontrou um tumor. Olha, meu corpo treme inteirinho. Eu não sei nem te dizer o que foi essa sensação. Aí eu falei assim, eu vou morrer. Eu falava isso pra ele, eu vou morrer, eu vou morrer. Mas eu sou muito jovem pra morrer, eu só falava isso. Eu vou morrer, eu vou morrer. Ela tinha acabado de passar pela fase mais importante do tratamento e acreditava plenamente na recuperação. Tá se sentindo bem? Eu me sinto muito bem, entendeu? Às vezes eu esqueço que eu tô com problema. Não, como meu cabelinho tá caindo, aí a gente lembra, entendeu? Mas assim, às vezes eu esqueço, porque eu me sinto bem. Eu não tô mais cansada, eu não tomo mais remédio pra dor, entendeu? A químio, eu tô aceitando a químio super bem. Bete não parou de trabalhar. Mesmo com o desconforto das sessões de quimioterapia, ela fez questão de levar a personagem Marisette de Vidas em Jogo até o último capítulo. Francisco, gente! Marisette era uma empregada doméstica que ganha na loteria e fica milionária. Foi o primeiro personagem de Bete na TV Record. Os defeitos, a gente se riu. Bete gravou o último capítulo um dia depois da primeira sessão de quimioterapia. Os efeitos do tratamento, como a queda de cabelo, já eram visíveis. Eu falei, ai gente, eu não posso abraçar ninguém por causa da imunidade. Ai gente, a gente é bobo, né? Aí eu ficava assim, dando beijinho assim, tchauzinho. Ai, vou pro camarim. Aí meu filho entrou uma hora no camarim e falou, você tá louca? Você tá fazendo aqui isolada? Você tá louca? Que história é essa de imunidade? Tá maluca? Todo mundo querendo te abraçar, te beijar. Tá doida. Tá ficando doida. Aí eu olhei assim pra ele e falei, iiii, caramba, pode crer. Levantei, entrei no estúdio. Gente, vamos abraçar, vamos abraçar. Acabou. Vem, 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 vem. Voltou a conversar com o Domingo Espetacular. Ela se encontrou com o repórter Vinícius Donola. Beth Lab sentiu os efeitos colaterais das primeiras 18 sessões de quimioterapia. Uma das consequências foi a queda do cabelo. Antes dele cair, eu achei que não. Porque como eu já cortei o cabelo de todos os tamanhos, já botei de todas as cores. Mas quando ele caiu e não fui eu que tirei, aí aquilo assim me incomodava um pouco. Como assim incomodava? Ah, eu não gostava assim, quando eu me via no espelho. Eu sentaria aqui com você com o cabelo numa boa, porque é você que estava vendo. Mas quando eu olhava no espelho e caiu a sobrancelha, caiu o meu cílio. Já passei por todas as fases. Já chorei, já chorei muito, chorava assim um pouquinho todo dia. Mas aí tinha sempre o meu filho e a Mari dizendo, Que isso? Vai chorar por quê? Bota um remédio na boca aí. Já estou, assim, preparadíssima. Que estou me sentindo melhor do que na última entrevista. Que já estava me sentindo bem. Eu acho que isso é nítido na minha energia, entendeu? Já levantei, já fui trabalhar, já estou fazendo minhas coisas. Já estou reorganizando minha vida. Para poder estar pronta para a hora que chegar a novela. Então, estou firme e forte, louca para voltar. Não tem... Já voltei. José! Bete investiu tudo na recuperação. A volta ao trabalho serviu de estímulo na luta contra a doença. São meus filhos, meus filhos. Eu tinha que ter voltado antes, eu tinha que ter convencido o Marco Antônio aí comigo para São Paulo. Em setembro de 2013, durante as gravações da novela Pecado Mortal, ela conversou com a repórter Isabela Veiga. Desta vez, para falar da nova personagem. Bete diz que a garra de Estela é muito parecida com a disposição que ela tem hoje para enfrentar a própria vida. A Estela, ela tem essa... Ela volta com essa gana e eu vim junto, entendeu? Minha garra aí, estou agarrada, estou abraçada, assim. Estela sou eu. É a Estela brigando pela vida e eu estou junto, estou nessa. Estou me sentindo muito feliz, assim, de estar voltando a trabalhar, porque foi um ano difícil, assim, difícil e de muito aprendizado também, 2012, né? Claro que a gente não pode dizer assim, ah, acabou tudo, como é que foi, como é que não está, se está curada do câncer. Eu acho que é uma doença que a gente não... Enquanto não passa um período grande, sabe? De fazer vários exames e de você ter certeza que aquilo não está mais em você, é muito... A gente tem que ter muita cautela. É muito importante, assim, para a cabeça, entendeu? Para o teu ser mesmo, para você existir. Eu acho que o trabalho é muito importante. Então, acho que grande parte, assim, da cura das pessoas, de qualquer doença, eu acho. É você ter um trabalho, é você saber que aquilo está ali para você, que você vai ter que ir ali todo dia. Vai casa com a primeira que passa na frente? Não, a primeira que me pareceu ser uma boa mãe. Em junho deste ano, Bete Lago cumpriu a promessa que tinha feito no nosso último encontro e me recebeu novamente. O tratamento contra a doença completava três anos. É quase como se eu dissesse para você que eu aprendi nesses últimos três anos o que talvez eu não tenha aprendido a minha vida toda. Não, mas é verdade, porque você tem que encarar uma coisa que é muito diferente, entendeu? E muito inesperada. A gente tem muito mais força do que a gente imagina que a gente tem. Porque às vezes as pessoas falam Ai, não aguentaria um terço do que você aguenta. Não quero nem mais conversar com aquela pessoa. É, porque aquilo não é uma coisa legal para ouvir, sabe? Claro, aquilo não te faz bem, claro. Aquilo não me interessa. Não agrega. É, ai, não teria um terço. Ai, que pena, então, você ia morrer. Não é verdade? Sim. Então, acho que, no ponto que a gente parou, eu acho que hoje em dia eu fiquei muito mais fortalecida, muito mais, assim, dona de mim mesma, muito mais em controle do tratamento e do que está acontecendo. Só faltava uma última coisa, cobrar a velha dívida feita em 2012. Quero muito voltar aqui hoje em dia... Ai, você vai voltar. Para você falar... Vai ser em breve. Eu estou curada. Vai ser em breve. Eu quero muito fazer essa entrevista. Vai fazer, vai fazer. Demorou. Você continua me devendo. Eu vou muito querer fazer essa entrevista o dia que os exames falarem, ó, curada. Tá bom. Muito mesmo. Tá? Tá. Promete? Beleza. Beleza aniversário, tá? Infelizmente, o câncer não permitiu que Beth tivesse tempo de marcar um novo bate-papo e nem de comemorar o sucesso do tratamento. Fiquei com medo que você mandasse. A morte da atriz marca o fim de uma carreira de sucesso e da luta contra uma doença que nunca tirou dela a alegria de viver. Uma das lembranças mais marcantes de Beth foi a cena de despedida da personagem que ela interpretou na novela Vidas em Jogo. Ela tinha acabado de descobrir que estava doente. E eu estou muito feliz. de estar com todos vocês aqui e saber que o dinheiro não corrompeu e não terminou com o bolão da amizade. Uma despedida que emocionou toda a equipe. A vida, ela vale muito mais do que qualquer dinheiro. A amizade... O amor, os amigos, é isso.